O passo firme de milhares de guerreiros sarracenos fará que um tremor percorra toda a Europa. Todos olharão ao alto gritando, salve-nos, e eu sussurrarei, não, pois sois todos culpados. Os ávaros reis que armam exércitos, os papas que desatam guerras, os iluminados que a todos vós convenceram que o matarem fiéis, os faria ganhar um bom lugar no reino dos céus. Os órfãos, os indigentes e os eremitas. Quando o pequeno atal abandonar este monastério, já será tarde. Já saberá tudo o que precisa saber para ingressar na ordem dos cavaleiros templários. Jerusalém já terá sido conquistada pelos cruzados. Milhares de mortos mancharam suas ruas e cobriram de ódio e rancor as igrejas, as mesquitas e as sinagogas. E tudo por vossa culpa. Por vossa culpa. Por vossa máxima culpa. E tudo por vossa culpa. Se um cavaleiro rouba a tua vaca, ele a leva para seu castelo. Lá, ele a assará no fogo. E na mesma noite, celebra um suculento banquete, enquanto tu esqueça a tua vaca. Mas se roubam a tua terra, ela continuará aí. Não pode ser levada. Você sempre a estará vendo e não poderá esquecê-la. A ordem do templo nasceu em uma época de fé exacerbada por toda a Europa. Jerusalém nessa época era, na verdade, um território muito, muito confuso no sentido de que as fronteiras estão em disputa com os muçulmanos e os cristãos dispõem de poucos cavaleiros e pouquíssimos soldados para defendê-las. Depois da primeira cruzada, a maior parte dos cavaleiros e soldados regressou para suas casas no ocidente. E por isso, as tropas que ficaram em Jerusalém eram muito reduzidas. A verdade é que muitos cruzados, após alcançarem o objetivo de conquistar Jerusalém, decidi retornar para casa. O reino de Jerusalém era muito pequeno e desde o início, diante disso tudo, fica evidente que tomou uma atitude estratégica defensiva. A Terra Santa é uma zona de amplo tráfego comercial. E é claro, por conta disso, há uma série de bandos que se dedicam a assaltar tanto as caravanas quanto aos peregrinos. A peregrinação à Terra Santa era uma experiência muito perigosa. Normalmente, o peregrino não chegava a salvo. Isso gera uma necessidade automática de soldados, uma necessidade de policiais que protejam os peregrinos e protejam os cidadãos. E que, por consequência, estejam a cargo do reino que acabaram de conquistar. E houve uma série de cavaleiros, mandados por Hugo de País, que se ofereceram para proteger a chegada dos peregrinos à Terra Santa. E foram os primeiros cavaleiros templários. Balduíno II, rei de Jerusalém. Hoje receberás nove cavaleiros, os mais puros e leais de todos que já combateram a Terra Santa. Nove cavaleiros que não recorrem a ti em busca de algum título ou novas oportunidades. Nove dos poucos que escolheram ficar para defender teu novo reino. Talvez suas roupas não sejam as mais apropriadas para se apresentarem a um rei. Estão sujas e desgastadas. Mas observe suas armas. Se queres continuar sentado nesse trono, vai precisar de homens que saibam para que serve uma espada. Chamam-se os pobres cavaleiros de Cristo. E quem os lidera é um nobre secundário chamado Hugo de País. Ele vai te narrar muitas dessas batalhas das quais tu tanto te orgulhas. Eles, sim, podem enfrentar o inimigo. Em 1118, nove cavaleiros propuseram ao rei Balduíno II, já na Jerusalém cristã, fundar uma nova ordem de cavalaria como apoio aos peregrinos que chegavam à Terra Santa. Essa entrevista com o Balduíno, essa iniciativa que tinha o rei de Jerusalém de implementar e instrumentalizar esse grupo de cavaleiros, é realmente decisiva na hora de se explicar o nascimento da ordem do templo. Tudo isso começa com nove monges. Um número que, como sabem, é muito especial, o número nove. O nove sempre se destaca nos números e também na numerologia, não é? Por que nove? Dizem que cada uma das pontas afiadas da cruz templária representa cada um dos oito cavaleiros. E o eixo central dessa cruz, esse serás tu, Hugo de País. Estas crônicas que falam de um número concreto, o nove, bem está muito ligado com a numerologia, a cabala, o esoterismo e o aspecto mágico das matemáticas que existiam na Idade Média. Os nove cavaleiros do templo com certeza eram mais. Nove, dez ou doze eram muitos. Para um rei em situação muito delicada do ponto de vista estratégico e militar, um punhado de homens bem adestrados podia ser seguramente decisivo. Há quantos duques, contes e reis veio obedecendo Hugo? Quanta mediocridade teve de conhecer para não querer servir a nenhum mais? Hugo de País evidentemente foi um inovador. Essa ideia de mesclar, de fundir monge com soldado não tinha ocorrido a ninguém antes. Não sei bem se era um romântico, mas o que ele defendia desde o primeiro momento é que devia haver uma série de soldados preparados para a guerra e que soubessem combater para defender aos peregrinos que iam ao Santo Sepulcro. Deve ter sido um personagem muito carismático porque convenceu a todos, a partir do zero, o que era complicado. Mas conseguiu. Sem dúvida, conseguiu. Balduíno II, Rei de Jerusalém Sangram-me os ouvidos ao escutá-lo. Crês realmente que Cristo necessita de um rei que governe seu reino? Sua soberba vai aumentando com o passar dos anos, fazendo que até te enterre na igreja do Santo Sepulcro. Como se isso te garantisse um bom assento no reino dos céus. Hoje entregarás a custódia do Templo de Jerusalém para Hugo de País e seus pobres cavaleiros de Cristo. Sabemos que a ordem do templo recebeu do rei nada menos que uma parte do Templo de Salomão para se assentar logo de início. Esta ordem teve como primeiro nome os pobres cavaleiros de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz a tradição que o rei Balduíno desentregou as cavalariças do que teria sido o antigo Templo de Salomão, passando então a serem chamados de ordem do Templo de Salomão. Logo de início, o rei se dá conta de que precisa ter um exército permanente, ter uma elite que servisse de núcleo central do exército. O importante é que o rei de Jerusalém veja a oportunidade que lhe oferece um grupo de cavaleiros dedicados em última análise para defender o próprio reino de Jerusalém. Há um certo mistério com as origens da ordem do Templo. Por que um cavaleiro Hugo de País, um feudo de segunda categoria, por que ele conseguiu essa dotação? Eu acho que Balduíno II, que tinha herdado o reino poucos meses antes, tinha uma escassa habilidade política. E o que ele fez foi apoiar-se em toda aquela gente que sente que pode lhe dar uma ajuda para a defesa de sua capital, que era Jerusalém. O templo construído por Salomão foi profanado tantas vezes que no dia em que tu, Hugo, e teus cavaleiros entrarem nele, só acharão ruínas. Mas o templo já não existia. O templo de Jerusalém foi arrasado. Aquele não era mais o mesmo templo, o templo de Salomão. Era o quarto templo que os judeus, os hebreus, construíram em Jerusalém. O templo de Herodes, o Grande. Este será vosso templo. Aqui permanecerão nove anos, os primeiros nove anos dos primeiros nove templários. E nesses nove anos, foi que disparou a imaginação e se acredita que encontraram a arca, a lança dos longuinos. Tem muitas teorias sobre o que fizeram os nove cavaleiros templários durante nove anos no templo. Mas, na verdade, isso é um enigma. O que teriam feito os templários durante tanto tempo? Provavelmente, seus nove fundadores, que ficaram nove anos sem proteger a ninguém, porque não protegeram ninguém, embora fosse sua missão, fizeram algo além de rezar naqueles nove anos em Jerusalém. Como não sabemos o que fizeram ou deixaram de fazer, tampouco sabemos se encontraram um não algo valioso, tudo o que se diz é evidentemente pura especulação. Sobre os primeiros anos do templo, há poucos dados. E, na verdade, o que existe é realmente controverso, confuso, além de discutível. O que fazem os primeiros templários durante esses anos não tinha uma regra, não tinha nem sequer um hábito. Se dermos crédito a certas crônicas, não tinham nem roupas para se vestir. Ao que parece, além do lugar, o rei Balduíno II lhes entrega roupas, cavalos e o mínimo indispensável para o que viria a ser, depois, uma ordem de cavalaria. Aqui se dedicaram nesses primeiros anos, em teoria, à defesa dos peregrinos. Mas, na realidade, os dez primeiros anos foram um fracasso monumental. Não conseguiram nada. Não conseguiram crescer, não conseguiram novos adeptos para a ordem. Não havia uma forma regulamentada para que se fizesse um cavaleiro. Bastava simplesmente ir e dizer, eu quero ser cavaleiro do templo. Quero ficar aqui, neste lugar, neste templo, defendendo os peregrinos, defendendo a cristandade, entregar a minha vida a serviço desse ideal. Ano 1125, da era de Nosso Senhor Jesus Cristo. Os cimentos da igreja parecem estremecer cada vez que abres a boca. Acredita que a mesma igreja que cobre seus muros de ouro não deveria vestir seus filhos com farrapos. E agiste bem. Deves mesmo fazer que se envergonhassem por isso. Sois Bernardo de Claraval, o padre espiritual da Ordem de Sister. Teu nome já é conhecido por todos. Teu trabalho fará que vossas abadias floresçam por toda a Europa. As centas bases da Ordem de Sister, que se estende como pólvora, fulminantemente atravessa a Europa como um raio. ergueram-se mais de 300 abadias pela Europa e depois da sua morte chegaram a ser 700. Bernardo de Claraval foi outro grande visionário. Não chegou a ser papa, mas tinha mais prestígio que qualquer papa de seu tempo. Era muito austero na forma de viver. Desprendia-se de qualquer tipo de bem material. Apenas comia. Mas tinha problemas de úlceras devido a sua má alimentação, porque tinha essa ideia de austeridade, da pureza absoluta, quase sem comer. Escolha bem tuas palavras, Hugo. Não estás escrevendo a um abade qualquer. O apoio de Claraval à tua causa poderá ser decisivo. Mas antes, há que convencê-lo. Bernardo de Claraval era primo, era parente de Hugo de País. Logo o conhecia. Sem São Bernardo de Claraval, sem este abade, realmente o templo não teria sido o que foi. Esses pobres cavaleiros que custodiam o templo de Jerusalém parecem realmente dispostos a consagrar-se a Deus. A proteger a cristandade. Por acaso, não é essa a obrigação de todo bom cristão? Durante os primeiros anos, os templários crescem pouco. A regra era muito nova, embora já contasse com os votos de castidade, pobreza e obediência. E somente quando Bernardo de Claraval escreve o elogio da nova milícia, a fim de incentivar os nobres para que ingressem nesta nova ordem, será quando a ordem do templo de Salomão começa efetivamente a crescer. Sim, é certo que São Bernardo teve um papel importante. Entre outras coisas, escreveu todo um tratado, o elogio da nova milícia, que é uma apologia, uma justificação dos templários. De onde se diz que os cavaleiros templários são os mais puros, os mais perfeitos, que era isso que se deveria fazer, que seria esse caminho que todo bom cristão deveria seguir. Foi o primeiro a assentar as bases em uma longa carta, em que expõe por que era necessário que os monges se convertessem em guerreiros, tomassem da espada e pudessem matar. São Bernardo e, portanto, Hugo consideravam a ordem do templo como um corpo de eleitos, pessoas entregues a Cristo, entregues a Deus, que deviam empunhar armas, que não tinham medo, que eram autênticos fiadores da fé de Cristo. Eram seus depositários, eram nada menos que guerreiros dispostos a entregar suas vidas, a se tornarem mártires pela fé. Vista teu corpo com a armadura de aço e teu espírito com a couraça da fé. Esse é o verdadeiro valente. Esse livro de Bernardo Claraval, O Elogio da Nova Cavalaria Templária, é realmente o texto que abre as portas. Para que uma ordem desse tipo funcione, é preciso uma regra, é preciso disciplina, é preciso uma organização. Bernardo Claraval sabia que os templários não tinham essa regra, que apenas tinham uma ideia, que constituiriam ali uma série de cavaleiros que querem ter um lugar em comum e uma vida em comum. Vê o objetivo perfeito. Ele, que era o cistercense, que conhecia muito bem a organização de uma comunidade, sabe que para que o mosteiro funcione, tudo tem que estar em ordem. O que ocorre, pequeno Artal? Por que é tão difícil abandonar este monastério? Não temas. É um homem forte e temente a Deus. Nada poderá te causar dano. O convento no qual te criaste estará a salvo. Bernardo de Claraval percebe que era isso que tinha que fazer. Que essa ordem que fora fundada em Jerusalém era realmente o ideal que ele perseguia. A mescla perfeita e quase pura entre o homem que se entrega a Deus no mosteiro, mas que também se entrega para a defesa dessa ideia da cristandade, mediante o uso e prática de armas, os templários. Os monges fizeram de ti um homem obediente, disciplinado e bom conhecedor das palavras de Cristo. Já sabes tudo o que precisava saber, pois o templo é a espada de Deus, e tu, o templário, logo sereis o braço forte que impunha sua ira. Despeça-te destes muros. Não voltarás a vê-los. Malditos cristãos, não entenderam nada. Realmente acreditaram que o Islã permaneceria recolhido? Ainda conservas quatro reinos na Terra Santa, mas logo todas as fronteiras serão atacadas sem compaixão. Quanto mais forte gritar invocando uma nova guerra santa, mais forte será o eco que lhes responderá. Jihad. Jihad significa esforço. O esforço pela causa de Deus, não é? Pode ser um esforço de tipo militar. É uma forma de guerra santa. A jihad divide-se em dois tipos. A jihad maior e a menor. A maior é a principal e mais importante. É o esforço pela comunidade. A jihad é a vida dedicada ao trabalho e ao acompanhamento correto dos ideais muçulmanos. A menor, mas não menos importante, é a que se dedica à guerra, à expansão da fé. E é esta que, por desgraça, impera hoje em dia dentro do conceito da jihad. São duas religiões que pertencem ao mesmo tronco monoteísta e que, sem dúvidas, estão patrocinando um enfrentamento que, no final das contas, é o enfrentamento pelo Mediterrâneo. É muito difícil, mas temos que evitar classificar os personagens em bons ou maus, porque isso implica em juízo de valores e implica em introduzir um elemento de juízo de moral. Nós, historiadores, não somos juízes. Não temos que decidir quem é bom e quem é mal. Temos que explicar uma realidade. Meus queridos cavaleiros do templo, não sabem quantas lendas chegaram a ser escritas sobre vós. Uns dizem que vieram desenterrar tesouros, outros que vieram escondê-los. Há quem jure ter lhes escutado praticando ritos proibidos e, inclusive, atacar portando a Arca da Aliança, cobrir-se com o Santo Sudário, comer do fruto do paraíso e chegar a beber do Santo Graal. Até agora, eu só os tenho visto tomar medidas de vosso templo. São Bernardo de Claraval incentiva uma missão que hoje não sabemos exatamente qual seria. Mas sabe-se que existia, sim, um interesse em conhecer algo do cristianismo primitivo. É verdade que houve um intercâmbio de documentos entre Bernardo de Claraval e os nove fundadores da Terra Santa, no que parece que, de fato, encontraram objetos sagrados. Conhecimentos, talvez manuscritos antigos, algo mais do que se sabia até hoje. O mais provável, pelo que se deduz da documentação de Claraval, é que encontraram documentos. Documentos ou a Arca da Aliança, que também parece ser mencionada, mas, basicamente, documentos. Fizeram traduções e, nessa documentação, havia coisas que, para eles, eram importantes que nunca se saberá. A Ordem do Templo, sendo uma ordem que surge no seio da Igreja Católica, é uma ordem que tem certos aspectos da sua vivência, da sua prática, tem vestígios do cristianismo de outras origens que não exclusivamente católicos. Por exemplo, a ideia de que Jesus tinha um irmão gêmeo é uma ideia que está na Bíblia. Há uma passagem na qual se faz referência a Tomé, e esse Tomé é qualificado como Dimos. Dimos é a palavra grega para irmão gêmeo. O templo tinha segredos como esse, segredos evidentemente perigosos, não é? Certamente o templo os detinha. É bonito, não é? Porque, sem o saber, sempre poderemos imaginar o que quisermos, e isso é... Isso é bom, é fantástico. Sempre poderemos ter essa porta, essa janela aberta, para crer no que quisermos, escrever os livros que quisermos, imaginando o que quisermos, porque realmente nunca se poderá saber. Os cavaleiros da ordem do templo, passado algum tempo, já haviam liberado todos os caminhos de ataques que mercenários e muçulmanos perpetravam contra os infelizes que iam à Terra Santa e que queriam pisar o mesmo solo que Jesus Cristo pisou. Os peregrinos que voltavam contavam histórias sobre a valentia desses cavaleiros que tinham jurado ser pobres, que tinham jurado fidelidade a Deus, que tinham jurado silêncio e que tinham jurado não ter relações com mulheres. Eram considerados santos. Esta lenda percorreu a Europa e não houve filho de nobres que não se oferecesse para ir à Terra Santa. Bem, bem, Hugo. Vejo que finalmente entendeu. É hora de retornar à Europa para colher o fruto de todas essas lendas que você semeou. Diga-me que não senti a falta do cheiro desses bosques. Já não são mais nove cavaleiros andrajosos que escoltam caravanas de peregrinos para a Terra Santa. Você plantou muitas e muito boas amizades entre os poderosos. Bernardo de Claraval se desfez em elogios de tua milícia. Os nobres incultem em seus filhos esses mesmos valores e os reis desejam te conhecer. Aseguro-te que todo mundo escutará alguma vez da valorosa cria de Hugo de País e seus templários. Inicialmente, o que ele faz é retornar ao Ocidente para receber uma série de apoios e para proceder à institucionalização e obter o reconhecimento oficial por parte da Igreja do Ocidente. Aí vem o Conselho de Trois. Bernardo de Claraval pediu que se convocasse um concílio, o Conselho de Trois, para estabelecer uma regra para os cavaleiros templários. chega a comitiva dirigida por Hugo País que chega à Europa em 1127 e foi então quando se oficializou essa ordem monástica e militar ao mesmo tempo. Relatarás a todos os presentes os humildes começos dos pobres cavaleiros de Cristo e a difícil situação em que se vive na Terra Santa. Terás que ler um por um os 72 capítulos da regra redigida por Bernardo de Claraval. Mandamentos sobre os quais viverão como monges e como guerreiros para o resto de vossas vidas. Serão os únicos cavaleiros com direito a usar uma capa de cor branca, pois não haverá cavaleiros mais puros sobre a face da Terra. Não terão que obedecer a nenhum reino, nunca mais. Os templários somente obedecerão a Deus e seu representante na Terra, o Papa. O Papa permitiu que estampassem uma cruz vermelha sobre o manto branco, uma cruz de cor vermelha que simbolizava o sangue de Cristo. O fogo do Espírito Santo acende sobre o branco da pureza. Para mim, o vermelho não representa só o sacrifício, representa também o fogo do Espírito. Capítulo 22 da regra do templo. Os cavaleiros usam sempre hábitos brancos, que não está permitido a ninguém mais senão os nomes dos cavaleiros de Jesus Cristo. Capítulo 25 Aquele que quiser ter o melhor, terá o pior. Capítulo 70 A regra estabelece cada um dos movimentos que um templário realiza desde o momento em que ele se levanta até o momento em que ele se deita. regula como um templário deve viver no convento, mas também regula como viver no campo. Regula como se nomeia um mestre ou como se nomeia um novo irmão que deseja entrar na ordem. Os templários deviam ser, segundo a regra, os primeiros a chegar ao campo de batalha e os últimos a sair. E eram proibidos de se retirar. Veneráveis irmãos, havéis dito adeus eterno ao mundo. Não temam a aproximação do combate e estejam prontos para receber a coroa de mártir. Tomarei o cálice da salvação e imitarei em minha morte aquela de nosso Senhor, porque Cristo deu sua vida por mim e eu estou preparado para dar minha vida por ele. Quando entravam para a ordem dos templários entre os jovens, havia algumas práticas de iniciação que eram muito violentas. Se preparavam para o sofrimento e por isso a dureza dessas práticas. O templário é um soldado e o templário tem que estar preparado para receber treinamento de soldado, ou seja, para a guerra. E na guerra se mata ou se morre, é claro. Tem de estar preparado para matar e tem de estar preparado para situações realmente tremendamente cruéis, inclusive criminais. Capítulo 14 da Regra Bebe-se água ou um pouco de vinho com água somente quando for vontade do Mestre. Capítulo 16 Sempre dar graças com um coração humilde. No caso dessas torturas que eram feitas sobre a nomeação, podiam ser compreensíveis como condicionamentos antevendo o que poderiam aguardar no caso de caírem prisioneiros. Um templário recebia um plano estrito de formação que passava por uma série de circunstâncias que anulavam de certo modo sua personalidade, sua própria forma, característica e habitual de ser de cada um deles. Convertiam-se em instrumentos absolutamente frios que compunham a ordem. Resta essa imagem do cavaleiro templário como uma espécie de máquina de matar, de máquina fria que cumpre estritamente e de forma absolutamente cega as ordens de seu mestre. Capítulo 18 da Regra Sejam puros porque eu sou puro. Sejam santos pois eu sou santo. Tenho a impressão de estar na presença de soldados parecidos com aqueles filmes em que aparecem os marines norte-americanos com lavagem cerebral e que se convertem em autênticas máquinas de matar. A Ordem dos Templários era uma autêntica unidade militar de elite onde havia dois grupos fundamentais que a diferenciavam do restante dos cavaleiros feudais que eram uma obediência e uma disciplina absolutas. Cavaleiros que renunciaram a tudo ao dinheiro, à fama, à fortuna, por um ideal em função de umas ordens com as quais hoje em dia eu não estaria muito de acordo. Ano 1128 da Era de Nosso Senhor. Cada inverno parece mais frio que o anterior e esta é uma longa viagem para se entrevistar com o Papa em Roma e ter sido reconhecido na França como o primeiro mestre da Ordem dos Templários, tu, Hugo, dirigirá teus passos até o extremo ocidental da Península Ibérica. E o que tem a ver tudo isso com a Península Ibérica e com Portugal? Tanto os condados portugueses, futuro reino de Portugal, como Aragão. São regiões da Europa junto com a França em que os Templários chegam primeiro. Dona Teresa, condessa dos condados portugueses, apegou-se tanto ao poder que não suporta a ideia de não fazer sempre o que deseja. O que foi que tanto te atraiu a esses cavaleiros? Por acaso, não sabe que juraram castidade por toda a vida? Era condessa dos condados portugueses, mas, no fundo, aspirava a ser rainha dos condados portugueses. Era uma mulher decidida, uma grande diplomata. Criou intrigas de todo tipo entre Galícia e Leão. Acredita-se que os Templários poderiam ter chegado inclusive antes do concílio de Troyes, no ano de 1126, mas do que não há dúvidas é que em 1128, Dona Teresa lhes doou o Castelo de Sur. O primeiro castelo da Ordem do Templo não será edificado na Terra Santa, e sim aqui, bem na fronteira entre o Islã e os condados de Dona Teresa de Portugal. Este será o primeiro castelo templário. O primeiro lugar será basicamente um lugar de fronteira entre a Lusitânia ocupada pelo Islã e a parte ocupada pelos cristãos, os condados portugueses que tinham sua fronteira sobre o rio Mondego. Diferentemente de outras doações que os Templários receberam na Europa, as da Península Ibérica tinham outra missão. Enquanto na Europa sua função era de arrecadar fundos, em Portugal, sua missão era fundamentalmente participar da Cruzada Ibérica, porque ao mesmo tempo em que havia uma cruzada no Oriente, a Península Ibérica estava ocupada em 90% pelos muçulmanos, existindo também esse espírito de Cruzada. Inicialmente, a missão dos cavaleiros foi de proteger os peregrinos, mas logo mudou e passou a ser de proteção também aos territórios. E é então quando se instituiu uma ordem autenticamente militar, como um exército. No decorrer dos anos de 1128 e 1129, os diversos reinos europeus já podiam organizar um pequeno exército. Já não eram mais grupos de 10, 15 ou 20 cavaleiros que não tinham possibilidades econômicas, que quase nem tinham cavalos. Já possuíam uma operacionalidade militar extraordinária. Tinham recebido muitas doações de todas as partes da França, Escócia, Inglaterra e Portugal. Doações em dinheiro, mas também doações de renda e doações de terra. Com esse avanço, os templários voltam a Jerusalém já bem carregados de riquezas. Por que não come, Bernardo? Suponho que esteja pregando como exemplo. Essa austeridade extrema que promove acabará te matando. devias cuidar-se um pouco mais. Ano 1143 da Era do Senhor. Os cristãos ainda conservam quatro pequenos reinos na Terra Santa. Mas Edeza, o mais desprotegido deles, hoje mesmo mudará de bando. Nada poderia se opor a essa cavalaria turca que acaba de aparecer na linha do horizonte. As autoridades da cidade indefesa não tinham mais remédio do que entregá-la. Assim que se soube da notícia em Roma, o Papa Eugênio III pede ajuda a todos os reis da cristandade. E tu, Bernardo Claraval, será o encarregado de levar a cabo essa divina missão, pregar a segunda das cruzadas. Sabe como te chamam as más línguas? Boca de mel, porque não há ninguém sobre a face da terra que não sejas capaz de convencer. Também o chamavam de o doutor meloso, relacionado com as abelhas, como se ele pudesse emitir mel cada vez que falava. Bernardo de Claraval tem uma capacidade para a retórica e para a eloquência e discursos realmente magnífica. Profere inúmeros discursos inflamados. Abri meus lábios e falei. Desventurados os que não ensanguentaram suas espadas. E nesse momento se multiplicaram os cruzados. Cidades e castelos ficaram vazios. Dificilmente se encontra um homem para cada sete mulheres. A Europa ficou cheia de aldeias com viúvas ainda em vida. Essas serão tuas palavras, Bernardo, não as de Deus. És tu quem os envia para cavar em suas próprias sepulturas. Todas essas almas cheias do mel de tuas palavras gritam. Dá-me uma espada. Não deixa de ser um homem que se acredita dotado de uma grande capacidade messiânica. Capacidade é essa que exala em todos e cada um de seus discursos. Que mais do que discursos são verdadeiros, exortações para convencer as pessoas de que precisam cumprir o preceito fundamental que é a defesa da cristandade. Dois exércitos gigantescos com mais de 70 mil homens cruzaram a Europa e se reuniram em Jerusalém. Não fizeram essa longa viagem para se conformar atacando cidades pequenas e o rei balduíno e seus temíveis cavaleiros templários logo os convencerão de que juntos poderiam ir até Damasco e conquistá-la. A capital síria seria um excelente butim. Mas Damasco já os aguardava. As hostes do Islã já sabem como vencer os cruzados e voltarão a fazê-lo mais uma vez. Depois de 30 dias de combates tiveram de se retirar com o rabo entre as pernas. A segunda das muitas cruzadas que estavam por vir será um completo desastre para a cristandade. Na segunda cruzada já há grupos de cavaleiros templários que são capazes de participar com êxito de operações militares ao nível do que seria um combate em campo aberto. não sabemos exatamente quando surgiram na batalha mas sem dúvida na segunda cruzada já participaram em campanhas militares. As cruzadas como objetivo cristão segundo os evangelhos e segundo as ideias cristãs de fraternidade e amor ao próximo foram um completo fracasso. Mais tarde o próprio Bernardo de Claraval aceitou o fracasso da segunda cruzada dizendo que não foi culpa de Deus mas sim dos homens que não souberam manter os valores cristãos. Ingrados culparam a você por essa dolorosa derrota esse será o teu fim Bernardo prostrado na cama débil e esquecido e esquecido faz tempo que não retens a comida e tuas pernas estão inchadas São Bernardo de Claraval não era um qualquer e sua ordem não era qualquer ordem marcou os séculos fundamentais da história em toda a Europa eu te avisei devias ter se cuidado teu ventre não vai suportar nem mais uma noite serás canonizado assim que culpado ou não todos teremos de chamá-lo de São Bernardo de Claraval fundamentalmente cria-se nas pessoas um tipo de monge muito especial que se sabe e se sente muito superior quando Bernardo de Claraval disse que são cavaleiros e também monges místicos e que realizam um duplo combate um combate contra os infiéis contra os inimigos da Europa e da cristandade e um combate contra os inimigos invisíveis o combate contra um demônio interior é muito importante saber que os templários tinham um ideal que não era só de guerra física e sim que havia um ideal com objetivos espirituais os cavaleiros templários ao contrário das modas europeias em que os cavaleiros iam vestidos de seda com luvas e com sapatilhas de ponta que Bernardo de Claraval criticou 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 apenas por motivos as escrituras dos cavaleiros templários mostravam homens que haviam bebido do espírito da távola redonda e dos cavaleiros do rei Arthur toda aquela gente que ia a Jerusalém para servir na ordem dos templários no fundo o que estava buscando era a távola redonda do rei Arthur do rei Arthur do rei Arthur e a Jornal Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal